Biofenac aerosol tem dupla ação, é analgésico e anti-inflamatório, ou anti-inflamatório e analgésico, dupla ação. Rápido na dor e fundo na inflamação, Biofenac aerosol, ao persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado. O jab, o direto, clinchou, jogou a joelhada de direita, entrou no single leg, quedou, dominou o oponente, jogou a sequência de mão. O jab, o direto, clinch, o joelho de direita, entrou no single leg, quedou, dominou o oponente, escalou, sequência de mão. O jab, o direto, clinch, joelhada, single, boa, dominou, bateu, suba, jab, o direto, clinch, joelho, single, quedou, escala, extor, jab, o direto, clinch, um, single, extor, extor, jab, o direto, clinch, joelho, single, gol, escalou, bateu. Música 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 Música